Música Equipa sucesso candidato José Manuel Ramos Horta lamenta o acto vandalismo que se comete com esse militante Partido Balão. Equipa sucesso candidato José Manuel Ramos Horta atua lamentação ne relaciona o acontecimento que se acontece no terreno. Banjira apoiante Sira, o candidato presidente da república José Ramos Horta nian fila José Tachitolo. O situação é que por sucesso candidato José Ramos Horta, o suba órgão eleitoral, na parte de segurança atua atenção no label acontece tan e a centro votação. Líder Sira precisa e a responsabilidade atua controla a sede militante, Sira. Atua controla a sede simpatizante, Sira. Atua educa-se de militante no simpatizante, Atua label habitua-se a práticas de actos de violência. Lá educa-la contribui. Também dané, nuna porta-voz para o candidato número um, doutor José Manuel Ramos Horta, a minha equipa toma, lamenta, não há minutos suba órgãos de segurança, tenia polícia, tenia forças de defesa e segurança, atua o matam dané. Atua label permiti, é uma terror que intimida Ita-Nepovo. Ita-Nepovo, se vota, tu ir não pode beneficiar. Mas, Ita-Nepovo permite, actos se não acontece repetitivamente, repetitivamente. Equipa sucesso, candidato José Manuel Ramos Horta, lamenta quando a balalauc assina acta russifiscai Sira e eleição primeira volta. Votação, ninha, você vota, artigo 47, né, colher claro numa moça nevada. Carta, e cada centro de votação, admite de, ata, operações eleitorais, assina russi Emma Ida, representante, candidatura Ida-Ida-Nepovo. Portanto, se é fiscal Ruaqa, depende de lei, quer ir em Ruaqa, ou luna Bala, candidato Ida tem que assina acta contagene, ou fiscal Ida, fiscal candidatura Ida tem que assina. O que acontece, primeira volta, actas Balu, fiscais Sira e assina, e viola lei. Comito, toma, tento, viola a Constituição, viola lei Ida, não é, viola lei ou ali, vem para o normal termo. Não é, vela lei. La vela lei acontece, e o processo eleitoral, imita-cara democrático, loz, bahasa de Zuzur, adem, é o justo. Equipa sucesso, candidato Zemanel Ramos orta Moz, que suba líder político Sira, ato controla militante Sira, onde evita violência, não é festa democracia, né, pela lao rodame. Abra amral a iniciatura, Zeman.